E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG E hoje eu vou trazer um produto excepcional Primeiro porque é o carro de entrada de todas as pessoas no Pokémon TCG Você sempre que para um tempo de jogar, quer aprender a jogar Você vai começar num card game normalmente com seus decks iniciais E a coleção Ultra Prisma, só e Lua 5, trouxeram, na minha opinião, sem dúvida Não só o melhor deck inicial de todos os tempos, mas os dois melhores decks iniciais de todos os tempos Os dois decks, eles tem um apelo de já ser Rogue Eles já nasceram Rogue, já nasceram com, sabe, um quesinho ali do competitivo, sabe Um pezinho querendo jogar muito Então temos aqui Empolion e Garchomp Cara, a Bazar de Bagdá me enviou esses decks, eu tô muito feliz com isso O nome deles aqui é o Golpe Supersônico Um baralho temático simplão, tipo lutador, ponto final E aqui a gente tem também o Comando Imperial Um baralho de água, tá, do tipo água, também, sem enrolação nenhuma Bom, eu vou mostrar pra vocês tudo que vem dentro de um produto desse daqui Dentro de uma caixinha de deck dessa E o outro eu vou passar mostrando somente as cartas Porque os dois produtos são idênticos Então eles vão vir com um playmatch, um manual de regras, ali uns marcadores de dano Isso daí a gente consegue mostrar tudo aqui Entre os dois decks, o deck do Garchomp, ele é um pouco melhor O deck do Empolion tá aqui, a decklist dele Pra você ver Por favor, assista esse vídeo em HD Principalmente os de unboxing Porque ele é gravado e renderizado em HD Pra tudo chegar com a melhor qualidade possível pra você, tá E aqui nós temos o deck inicial do Garchomp Esse daqui é um pouquinho melhor Por ele vir aqui com duas cópias da Cynthia Se eles tivessem colocado a Cynthia, que é um apoiador sensacional Que veio na coleção Ultra Prisma No outro deck eles teriam equilibrado aí um pouco mais Eu vou começar o meu unboxing pelo deck do Empolion, tá? O Comando Imperial Aqui em cima tem um negocinho de destacar Eu aprendi isso daqui, foi com vocês mesmo Aqui, os inscritos do canal Então aqui ó, você vem aqui e rasga essa parte E assim você não precisa destruir a sua caixa inteira, tá Basicamente faz isso Esse daqui é um dos poucos produtos que eu consigo mostrar O unboxing dele o tempo todo pra vocês aqui Na frente da câmera Porque os outros vão destruindo cada vez mais Ocupa muito espaço, né A real é essa Bom, esse plastiquinho aqui ele só serve pra gente jogar fora mesmo Aqui nós temos um livretinho da coleção Onde vai falar um pouco talvez das mecânicas novas Essa coleção trouxe as cartas Estrela Prisma Então aqui já vai estar explicando pra você Tudo em português O que há de novo na expansão Só e lua, outra prisma Tal, ali Explicando sobre Pokémon GX Os Pokémon Jalola Regras especiais para Pokémon GX E aqui atrás nós temos um Como se fosse um negócio pra você marcar a sua coleção, tá Aqui tem todas as cartas da coleção E você vai marcando um quadradinho Pra todas as cartas que você já tirou É um livretinho Pra quem tá começando a jogar Tem informações aí interessantes Aqui é o nosso playmatch Que não dá pra eu mostrar pra vocês nessa câmera Eu tenho que cortar pra essa outra Ele é o playmatch mais colorido Que eu já vi desses decks iniciais Então tá aqui, ó Playmatchzão do Garchomp com o Impolion Então tá aqui dos dois decks Vai virar a mesma arte, tá Então aqui tá simbolizando lugares pra você colocar seu Pokémon ativo Baralho, pilha de descarte, banco E esses quadradinhos com texto que você tá vendo aqui, ó São guias rápidas pra você saber como iniciar o seu turno rápido Pra te lembrar que você tem que comprar a sua carta O que é que você pode fazer como ação Que você pode evoluir um Pokémon que já tava no turno Colocar uma energia E por aí vai E aqui do outro lado do playmatch Você tem o seu livro de regras básicas, tá Aqui tá ensinando você a jogar Pokémon TCG Do ABC, tá Tipo assim, do Zé, do A ao Zé aqui Vai ter aqui ensinando condições especiais Aqui tá tudo, tudo, tudo Que você precisa saber Sobre a tipagem das cartas Como o jogo funciona Como o jogo anda, né Como é o andamento do jogo em si Vou deixar aqui de lado Porque parece que o papel deu uma mudada, viu Na qualidade do papel aí de deck inicial Dessa coleção No caso foi pra melhor, tá Aqui a gente pode destacar os marcadores de dano Vai te ajudar a calcular esses danos Aqui é a condição especial de envenenamento Queimado E o seu marcador GX Fora isso, esses decks sempre tem moedas Exclusivas, tá Você só consegue ir comprando o deck inicial No caso do Empólio Eu tenho uma moeda do Empólio E é uma moeda azul Tá aí, bonitona Vamos fazer o pseudo-teste da moeda Aqui, a gente tem uma pra coroa A gente vai tentar de novo aqui Porque eu tô jogando moeda igual um Júnior Aqui eu tenho uma cara E o terceiro e último teste definitivo A gente fica com coroa aí pro Empólio Ré, ré, ré Aqui nós temos uma coisa Que eu preciso falar também Vocês tão vendo esse holo Você tá vendo que essa carta brilha Com esse holo meio diferenciado ali Com meio que esses cristais triangulares e tudo mais Esta carta, desta forma holográfica Ela só vem no deck inicial, tá? Vai vir dois Empólios no deck Porém só vem um dele Assim, se você quiser o deck inteiro aí Todo bonitão, pomposo Você vai precisar de mais de um deck inicial Você vai ter que comprar dois E eu recomendo que sempre que você for comprar Esse deck inicial dessa coleção Ou você compre dois do Empólio Ou você compre dois do Garchomp Com certeza você vai conseguir fazer um deck Muito massa Pra quem tá acostumado a jogar Meia boca aí Pra quem sabe Colocando outra rara Que vai tirando Vai colocando o deck Não vai tendo estratégia nenhuma Esses dois decks Têm estratégias sensacionais Vamos lá pro Empólio O Empólio A graça desse Pokémon É o primeiro ataque dele Uma energia de água E um mincolour Ele dá o comando total Causa 20 de dano Pra cada Pokémon No banco Seu e do seu oponente Então se seu banco tiver cheio com 5 O do oponente também tiver cheio com 5 Que é a quantidade máxima ali De Pokémons do banco Você vai tá causando 200 de dano 160 de vida É um Pokémon que dá apenas um prêmio Fraqueza elétrico E ele tem também o Redemoinho Pra 90 Descarta uma energia do Pokémon ativo Do seu oponente Isso daqui pra lutas A nível Amador É muito forte 90 e descartar a energia do Pokémon ativo Do seu oponente Geralmente é muito difícil Isso daí O cara poder pegar E conseguir voltar Nessas situações Então é muito interessante aí O deck do Empolion Tá na minha opinião Eu vou dar esse código aqui pra vocês Tá um oferecimento da Bazar de Bagdá Comando Imperial Tá aí um de vocês Quem conseguir pegar esse código Por favor coloca nos comentários Pra Bazar saber aí Que vocês estão recebendo tudo Da forma correta Temos aqui A deck box aqui Do Empolion Essa deck box Ela não adianta tanta coisa Porque ela cabe As cartas Vocês viram ali Bem em cima Então cabe só Se você tiver Sem Sleeve Eu recomendo que você Jogue com Sleeve Até porque é mais fácil Embaralhar e tudo mais Vamos conhecer o deck Do Empolion Temos Energia 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 Um Corsola Outro Empolion Tá aqui é o mesmo Só que Esse segundo não brilha Energia de água Priplup Cris Buizel Rib Aqui basicamente Fragmento aquático Você vai poder ligar Uma energia de água Da sua pilha de descarte Um dos seus pokémons Aquáticos do banco Ele vem com Professor Nogueira Sanchuru De Alola Floatsel Priplup Ele vem com Abomasnow Quando você joga Esse pokémon Da sua mão Para evoluir Um dos seus pokémons Durante sua vez de jogar Você pode ligar Uma carta de energia Da pilha de descarte A um dos seus pokémons Outra forma Bola de tempo Joga duas caras ou coroas Para cada cara Você busca uma evolução E traz para a mão Lilian Na sua arte nova Aqui já Manaf Temos Skate e Fuga Sanchuru De Alola Uma vez Durante a sua vez De atacar Você pode comprar Uma carta Então tipo Não precisa estar ativo Nem nada Trabalha com uma mecânica De compra de carta Vocês já estão vendo Energia da pilha de descarte Uma habilidade O outro entra Com a habilidade E está comprando carta Entendeu? Aqui causa 50 pontos de dano E troca este pokémon Por um dos seus do banco Temos aqui Corsola O fã clube Pokémon também Com a sua arte nova Foi reprintado Bola do tempo Flutzel Piplup Rib Energia Crise Snover Corda de fuga Mais um Abomasnow Mais um Sand Slash Alola Maca de resgate Carta ótima Fã clube Bom É isso daí No competitivo mesmo Se você tiver com várias cartas Várias cartas Para se usar E tudo mais Eu acho que o deck do Garchomp Sem dúvida alguma É um deck melhor Vocês vão ver que ele consegue Enfrentar decks do meta De uma forma mais fácil Porém se você for fazer Uma batalha Só com decks iniciais O deck do Impoli Ele tem uma mecânica incrível Ele é com certeza Um pouquinho melhor Que o do Garchomp Porque no deck inicial mesmo A gente está falando de decks Que não vem por exemplo Com energia em color dupla E o Garchomp Ele vai precisar Dessa energia em color dupla Para jogar um pouco melhor Eu vou explicar para vocês O combo do deck do Garchomp Que vem aqui Inteiramente nesse baralho Não falta nenhuma carta Para você conseguir Usar o combo dele Vamos abrir aqui Eu vou só mostrar Para vocês tirar aquela Aquele Tirateima Para mostrar para vocês Que o conteúdo do deck É exatamente a mesma coisa Aqui tem a moedinha Tudo mais Aqui vem o livretinho Aqui é o playmatch E aqui os marcadores de dano Vocês já viram No primeiro deck É extremamente Idêntico no segundo Não muda nada Aqui está a moeda do Garchomp Numa cor meio Essa cor meio de dragão Que eu não sei explicar Essa cor Eu não sei que cor é essa Sinceramente A cor das cartas dragão Que cor é essa aqui Eu não sei A cor meio de burro fugido É uma cor meio Sei lá É um verde catarro Sei lá O que é isso aqui Eu não sei explicar direito Que cor é essa Temos aqui A moedinha do Garchomp Vamos fazer o testezinho Com ela Temos uma coroa Mas caiu fora da mesa Fora da mesa não vale Uma cara Coroa E temos duas caras A moeda do Garchomp Então Pra vocês verem que O tiratema é correto Aqui O deck do Garchomp Realmente é melhor Porque a moeda do Garchomp Foi considerada melhor A mesma coisa O Garchomp Com essa parte holográfica Aqui Você só consegue No deck inicial O Garchomp Por duas energias Em colores Ele dá um mergulho acelerado Causando 50 pontos de dano A um dos pokémons Do seu oponente Mas a graça dele E do qual faz ele jogar Até mesmo contra os decks Cheirum Aí no competitivo E tudo mais É o seu segundo ataque Lâminas reais Causa 100 de dano E se você jogou a Cintia Da sua mão Durante essa vez de jogar Esse ataque Causa mais 100 de dano A Cintia é uma carta Apoiadora Que a gente vai conhecer Que tem aqui no deck Se você usou esse Apoiador durante esse turno Que normalmente No outro deck Você vai usar 4 Então vai ter muita consistência De você tirar isso o tempo todo E com a energia em color dupla Você consegue energizar Em dois turnos Então você vai conseguir Ficar dando esses 200 de dano Todo turno Esse deck aqui também Ele é sensacional Eles melhoraram Em muitos decks Tomara que na sua ilua 6 Eles mantenham esse nível De deck inicial Tá aqui o código Pra você ganhar o deck Do Garchomp no online Oferecimento aí Da Bazar de Bagdá E vamos aqui agora Conhecer as cartitas Do deck do Garchomp Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Aqui quando pegar as cartinhas O combo desse deck É baseado em 3 cartas O próprio Garchomp O Lucario E a Cintia Temos aqui as energias de luta Um Riolo Gabite Temos o Yangus Corda de Fuga Bola de Tempo Um Locker Você compra as 3 últimas cartas Do seu baralho É meio mais ou menos Temos só o Rock Uma carta que trabalha aí Com 1 energia Tá comprando 2 cartas É muito bom isso Pra decks iniciais Temos aqui uma Cintia Vou deixar separado Riolo vem 2 Cintias No deck Mas vou deixar separado ali Professor Nogueira Temos o Hippodown Hippopotas Bola de Ninho Temos aqui um Lucario Vou deixar separado Temos aqui o Gunshus O Gible O Rib A Bola de Tempo O Tipo Nulo Vem aqui Temos um Palped Olha só Palped já é a carta também Que vai combar junto com a Cintia Tá O Palped pega 2 cartas Apoiado da pele de descarte E volta pro seu baralho Então você vai utilizar a Cintia Utilizou a Cintia Usa o Palped E volta ele aí Né Tipo mais ainda Vai poder usar a Cintia Mais vezes Só o Rock Tudo mais Yangos Hipopotas Bola de Ninho Gunshus E é isso Os decks não tem fraqueza Um contra o outro Um é tipo lutador E dragão O outro é água Então eles jogam Pau a pau Um com o outro Fica uma luta equilibrada E é sensacional Cara Isso daqui é o momento De você achar alguém Que quer Que quer aprender a jogar Pokémon TCG E colocá-la pra jogar Junto com isso daqui Bom Vamos lá O Garchomp tem um ataque Que causa 100 de dano Mais 100 Se você tiver usado a Cintia Durante esse turno A Cintia é esta carta aqui Vem duas no deck inicial Você embaralha a sua mão No baralho E em seguida Compra 6 cartas Muito bom pra você Iniciar recurso E isso daqui Em decks iniciais É extremamente roubado Se você comprar 2 decks Você já vai ter as suas 4 Cintias E já vai estar totalmente tranquilo E pra fechar o combo Se você comprar 2 decks Por exemplo Você já vai ter 2 Lucários também Porque no deck Vem apenas um Como a gente viu aqui E ele tem a aura precógnita Uma vez antes de jogar De atacar Se você tiver o Garchomp Em jogo Poderá procurar Por uma carta do seu baralho E colocar na mão E em seguida Embaralha o seu baralho Ou seja Por turno Você vai comprar a carta Que você quiser Do seu baralho E colocar na sua mão Se você tiver um Garchomp Em campo Então fez o Garchomp Fez o Lucário Todo turno Você não vai ter que esperar Um recurso Será que eu vou comprar A carta que eu preciso? Será que vai Tá faltando alguma coisa Eu tenho uma coisa Mas tá faltando a outra coisa Pra eu conseguir fazer alguma coisa Eu não consigo energia Pra bater com o Garchomp Esse turno Busca a sua energia Tá faltando a Cintia Tá faltando o Palped Entendeu? Aí você usa o Palped Volta as cartas pro deck Já usa a habilidade do Lucário Você já pode pegar a Cintia no deck Já conseguiu usar o ataque Então é muito forte Esse combozinho aqui Dessas 3 cartitas Então as 3 Vem aí no deck inicial Então isso deixou esse deck Na minha opinião Extremamente forte O valor financeiro Desse deck do Garchomp Ele é um pouco superior Ao valor do deck do Empolion Mas se for pra fazer Uma análise Entre decks iniciais Eu acho que o deck do Empolion É um pouquinho melhor Do que o deck do Garchomp Essa é a minha opinião Pessoal Mas esses são aí Os dois decks iniciais Da coleção Só e Lua 5 Ultra Prisma Eu acho eles Sensacionais Não tá conseguindo Achar isso pra comprar Não tem nenhuma loja Que vende isso Próximo de você Não tem problema algum A Bazar de Bagdá Ela envia pra todo o Brasil O primeiro link Na descrição desse vídeo Já vai te levar Pra você poder comprar Esses produtos Aproveita pra pedir Por ser decks Alguma coisa assim Que sempre eles mandam Com algum bridezinho Pra quem tá comprando Através aqui do canal Beleza? Bom, espero que vocês Estejam passando por um ótimo dia Que vocês tenham gostado Da minha review A minha opinião pessoal Mas esses decks São extremamente Realmente fortes Eles não tem nada Em comparação com o deck Por exemplo Da coleção anterior Onde tinha o Komoi E o Hydreigon Meu Deus Você lembrava que era Komoi e Hydreigon? Esses decks São extremamente superiores Então eu acho que Eles tendem a acabar Muito rápido Não tem em estoque Então aproveite Enquanto tem Pra você comprá-los Eles são ótimos Pra você deixar guardado Inclusive é uma coisa Que eu vou fazer Eu vou manter esses decks Intactos Vou colocar eles no sleeve Porque esses são Os meus decks favoritos Pra ensinar alguém A jogar Pokémon TCG Próximo de mim Eu vou guardar sempre eles Porque eles tem Uma estratégia muito bem definida Dos dois lados E eles estão Muitíssimo bem feitos Não vou arriscar Se na Soylua 6 Vai vir decks Tão bons Quanto vieram aqui agora Na Soylua 5 Ultra Pisma Bom pessoal Espero que vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Que vocês tenham gostado Desse unboxing Não esqueça de deixar O seu like no vídeo Até a próxima Muito obrigado Brofist dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais E ve� Amém Até a próxima Até a próxima